A transição segura, ela serve para te garantir o pão de cada dia. Você não pode abrir mão do pão de cada dia. E onde você ganha o pão de cada dia hoje? Ah, eu ganho o pão de cada dia hoje na drogaria porque eu sou farmacêutico. Eu ganho o pão de cada dia hoje no hospital porque eu sou enfermeira. Eu ganho o pão de cada dia hoje em um laboratório diagnóstico por imagem porque eu sou biomédica. Ah, eu sou fisioterapeuta e ganho o pão de cada dia hoje trabalhando com pilates. Ah, eu sou esteticista e ganho o pão de cada dia hoje trabalhando para uma franquia XYZ. Então, olha, primeiro passo. Eu vou dentro da minha trajetória de trabalho semanal incluir um tempo, pode ser três horas, pode ser quatro horas, pode ser cinco horas, por semana, para eu trabalhar com a sublocação. Uau, como que é isso, Nilce? Então, você vai ver, por exemplo, ah, eu trabalho todos os dias das seis da manhã até as duas horas da tarde. Então, eu tenho um período da tarde para a noite disponível e um dia por semana, um dia. É um passo de cada vez, gente. Eu costumo brincar aqui e dizer para vocês que quem nasce grande é monstro. Então, um passo, um passo. Você vai falar assim, bom, então de quinta-feira das 16h até as 20h eu vou começar o meu projeto Estética Avançada. Então, nele eu vou investir esse tempo, mesmo que eu esteja trabalhando, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que eu esteja ali com a minha rotina de trabalho, mesmo assim eu vou investir esse tempo.